Eu vou te explicar como você vai gerar conteúdo de valor, de extremo valor para o seu avatar, o seu público-alvo e com isso gerar muito tráfego, gerar muitas leads e consequentemente muitas vendas. Eu vou te falar sobre esse conceito aqui para que você entenda. Por quê? Porque muitas pessoas reclamam disso, eu recebo muitas queixas disso, muitos e-mails, muito inbox, muito áudio no WhatsApp de empreendedores que começaram a empreender em determinado nicho de mercado e chega um momento que eles não conseguem gerar um conteúdo, tipo assim, eles geram um ou dois ou três conteúdos e depois dá tipo uma travada, dá tipo um bloqueio mental. E o que eu vou te ensinar aqui sobre geração de conteúdo vai acabar com esse problema de uma vez por todas, beleza? Então vamos lá, a grande questão é, o que você não tem é porque você ainda não sabe, porque se você já soubesse, você o teria. O grande Paulo Vieira citou essa frase aí, realmente é assim que funciona. Então imagine que você esteja trabalhando no meu nicho de mercado, imagine que você trabalha no mesmo nicho de mercado e falar sobre o mesmo assunto que eu falo. Só que você, por exemplo, você não tem a experiência que eu tenho, não tem os anos que eu tenho, não fez os cursos que eu fiz, não leu os livros que eu li. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente aprender e replicar aquilo. Simples assim, não é questão de Ctrl-C, Ctrl-V. É questão de você compartilhar aquele conteúdo. Se o meu conteúdo gera valor para você, provavelmente se você, como você está trabalhando no mesmo nicho de mercado, se você replicar esse conteúdo, se você gerar esse tipo de conteúdo que eu gero, você vai conseguir gerar valor para o seu avatar. Faz sentido? Então a grande questão é, se você não sabe algo, basta você ir lá aprender e aplicar. Por exemplo, vamos imaginar que você segue o meu trabalho, você segue os meus artigos no blog, você segue meus vídeos no YouTube, acompanha meus e-mails, minhas postagens na fanpage. E basta você gerar esse tipo de conteúdo para o seu avatar, se você trabalha no mesmo nicho de mercado. Então você vai gerar esse mesmo tipo de conteúdo para o seu avatar, porque no caso, o seu avatar é o meu avatar. E você é o meu avatar, ou seja, eu sou o meu avatar transformado, e você está se... No caso, é o seu avatar se transformando, entendeu? Então a grande questão é você simplesmente focar no conteúdo que você segue, das pessoas, dos empreendedores que você segue, e replicar isso. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha no nicho de emagrecimento. Se você trabalha no nicho de emagrecimento, para você gerar um conteúdo sobre emagrecimento, basta você seguir empreendedores que geram valor para você, ou para as pessoas que estão nesse nicho, e replicar aquele conteúdo. Ou seja, aprender, só para ficar nítido, essa visão de geração de conteúdo de valor. Então, vamos imaginar que você lê um artigo em determinado blog, de determinado especialista em emagrecimento, onde ele fala sobre as melhores frutas para uma dieta de X calorias. Eu não faço ideia sobre esse nicho de mercado, e eu nem procuro aprender, mas estou chutando assim. As melhores frutas para quem deseja emagrecer sem ter que comer menos. Mais ou menos isso aí, as melhores frutas. Então o que acontece? Você foi lá no artigo do cara, você leu aquilo, então você aprendeu aquele conteúdo. Aquele conteúdo gerou valor na sua vida. Se gerou valor na sua vida, provavelmente aquele conteúdo vai gerar valor na vida do seu avatar, das pessoas que começaram a acompanhar o seu trabalho. Você vai simplesmente copiar e colar? Não, você vai tirar uma base por aquele ali. Você vai tirar uma base, você vai criar uma pauta de conteúdo, e você vai falar sobre as melhores frutas para quem deseja emagrecer. Então você aprendeu, e você vai lá no seu site, no caso, e vai escrever um conteúdo parecido com aquele. Beleza? Se for um vídeo, você vai gravar um vídeo parecido com aquele. Se for um post na fanpage, você vai criar parecido com aquele. Se for um e-mail, você vai criar parecido com aquele. Só com a sua pegada, com a sua pegada única. Isso chama-se modelagem. Por exemplo, vamos imaginar que você olha um tipo de empreendedor, e você olha aquele cara, você gosta do estilo, como aquele cara se veste. Esse cara se veste dessa forma, eu acho bacana, legal. E aí o que acontece? Você começa voltando. Então você começa a pegar aquele empreendedor como modelagem. Você vai começar a se vestir parecido com aquele cara, porque você gosta daquele estilo, entendeu? Só que você vai ter a sua pegada única. Você vai ter a sua pegada única. Não vai ser totalmente igual. Vai ser parecido, mas não vai ser igual. E aí o que acontece? Você começa a gerar valor na vida das pessoas dessa forma. E você aí tem conteúdo para o resto da sua vida, independente do nicho de mercado que você trabalhar. Então se você trabalha um nicho... Ah, eu trabalho num nicho de... Sobre emagrecimento, sobre doenças. Vamos colocar aqui, sobre doenças. E aí você lê artigos sobre doenças. Então aquele artigo sobre aquele tipo de doença, como prevenir, gerou valor em você, gerou valor nas pessoas que estão dentro daquele nicho de mercado. Você vai pegar aquele artigo, você vai ler, você vai assistir o vídeo, você vai fazer algo parecido com aquele. E aí você consegue gerar bastante conteúdo. Conteúdo infinito, porque o que tem mais na internet é um conteúdo infinito. O que tem mais na internet são conteúdos. E você pode pegar isso e replicar aí no seu nicho de mercado. Então, cara, você nunca vai ter dificuldade de gerar um conteúdo. Beleza? Desde que você olhe para as pessoas que você admira, para as pessoas que estão falando sobre aquele assunto, você aprende aquilo e você replica aquilo. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que de tanto você aprender e replicar, e passar aquele conteúdo, aquela informação para frente, vai chegar um momento que você não vai precisar mais nem procurar tipo de conteúdo para poder gerar o seu conteúdo. Você vai estar tudo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Você já vai saber fazer aquilo ali com maestria. Por exemplo, imagine copywriting. Você acha que eu aprendi, eu nasci sabendo copywriting? Não, eu aprendi através de curso, através de leituras, através de livros, através de eventos que eu fui, através de outros empreendedores, outros copywriters profissionais que ensinam sobre copywriting. Então, eu aprendi isso, absorvi isso, e quando eu estava começando, eu simplesmente replicava o que os copywriters faziam. E de tanto fazer isso, de tanto ler, estudar e replicar, hoje em dia, eu falo de copywriting com naturalidade. Beleza? Eu falo com naturalidade sobre comunicação persuasiva. E a mesma coisa vai acontecer com você. Então, você vai ter conteúdo por resto da sua vida, sem nenhum problema. Legal? Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.